Olá amigos, o Departamento Municipal de Desportos, DMD, aqui de Farroupilha, realiza anualmente os Jogos Estudantis. São diversas modalidades que acontecem, atletismo, já tem acontecido este ano, e agora o futsal, onde reúne vários alunos das escolas municipais, estaduais e particulares aqui de Farroupilha. E não somente da cidade, do interior também, como é o caso de Nova Sardenha, Nova Milano, lá na Vila Jansen também, e muitos são os destaques dentro dos Jogos Estudantis. Tanta coisa que acontece durante vários dias, onde serve para este congraçamento entre os alunos, serve também para observar na prática esportiva como são, quem sabe, futuros craques do esporte aqui de nossa cidade. Mas nós vamos saber agora do professor Luciano Pascoal, Uma avaliação no que diz respeito à modalidade de futsal dos Jogos Estudantis aqui de Farroupilha nos naipes masculino e feminino. Ela teve uma participação boa, né, do juvenil, né, teve 12 escolas do masculino e 8 escolas do feminino. No feminino, sagrou-se campeão a Júlio Mangoni, né, escola estadual Júlio Mangoni, lá da Vila Jansen. E no masculino, a colégio estadual Forroupilha aqui do centro. Começamos na terça-feira, né, com o mirim e o infantil, o mirim masculino e infantil masculino. Então foi terça e quarta com essas categorias e na quinta-feira e sexta o infantil feminino. E a final do juvenil também durou toda a manhã e o início da tarde também? Sim, das 8 da manhã até as 13 horas da tarde. E agora segue então com a modalidade basquete, quando que inicia? Isso, o basquete já é logo em cima, né, por causa da paralisação que teve com a Finaquive, mais a reforma. Então agora, dia 30 de agosto, agora já começa o basquete. Quantas crianças e alunos devem participar então dessa modalidade? Isso, o futsal eu digo que é o top, né, o que mais o pessoal participa. Tinha em torno de 800 alunos participando, né. O basquete é um pouco menos, mas 600 alunos com certeza participam. Temos também a destacar que acontece também aqui no interior de Favopilha o campeonato de integração de futsal. Já foram realizadas cinco rodadas, mas também teremos a participação da categoria veteranos. E tudo diz respeito às comunidades do 2º distrito do município de Favopilha. São jogos que realizam-se às terças-feiras à noite, já que da 1ª divisão acontecem às sextas-feiras. Então, é uma maneira dos nossos amigos do interior estarem reunidos para a prática de um futsal. A arbitragem é aqui no município de Favopilha. E o DMD ou a Prefeitura, através da Secretaria de Esportes, Educação e Cultura, também presta este apoio para esta prática do nosso futsal do interior aqui de Favopilha. Nós estaremos retornando amanhã com mais informações do esporte aqui no canal 14, a nossa TV Favopilha, a nossa TV comunitária.